25 de maio de 2013, continuando com uma linda canção dos anos 70. É claro, o Roberto Carlos, né? É Tempo de Amar. Nunca mais me fale assim Deixe de chorar Menina, diga que você Toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também Já fui de chorar Sofrei por causa de amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Aprende por fim Aprende por fim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça o que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem O amor que vem O amor que vem O amor que vem É tempo de saber se não lhe fica bem É tempo de saber se não lhe fica bem É tempo de saber se não lhe fica bem Tchau, tchau.